Quero o Teu Amor Espero o tempo que for Tento lhe dizer O quadro, eu amo você Não pensei que ia ser assim Você tão perto, mas tão longe de mim Ao alcance dos meus olhos Mais longe do meu coração Que a vida vai nos ensinar Que nunca é tarde pra recomeçar Desejo Te ter outra vez Esqueço O que já me fez Não pensei que ia ser assim Você tão perto, mas tão longe de mim Ao alcance dos Teus olhos Mais longe do meu coração Mais longe do meu coração Não tem mais Não tem mais